Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Caio no Céu e vou estar trocando aqui somente o vidro desse aparelho que é o Poco M3, tá bem? Então esse aparelho aqui é todo originalzinho, nunca foi feito nenhum serviço de troca de tela e vamos aí tentar trocar somente o vidro. Lembrando que a troca de vidro é um recondicionamento do seu display no caso a gente não vai estar trocando o display, vai estar trocando somente o vidro vai ficar aí perfeito, vai ficar todo originalzinho mostrando aqui como esse aparelho chegou pra gente, chegou muito bem quebrado, parte de cima, parte de baixo então vamos primeiro passo aí, tentar tirar esse vidro aqui sem danificar o display fizemos aqui um passo que é bem complicado, assim, complicado entre aspas o que acontece aqui, já conseguimos remover a frontal do aro então assim é uma parte um pouco mais complicada, porém a gente consegue fazer aí tranquilo, beleza? então eu mostro pra vocês aqui que a gente conseguiu remover a frontal do aro sem danificar o display observem aqui o display funcionando perfeitamente normal lembrando pessoal, não pode ter nenhuma mancha, tá bem? então se criou alguma mancha aí durante o procedimento, né? que eu tava removendo, não dá certo trocar só o vidro mas a gente tenta fazer o máximo aí pra ocorrer tudo bem então sempre vai existir o risco, isso daí sempre vai ocorrer, né? mas a gente sempre tenta aí causar 90% de ganho, né? de reaproveitamento pra não danificar o display então vamos aguardar aqui o aparelho iniciar pra gente verificar se deu certo pelo menos remover a frontal do aro sem danificar o display então se observar aqui, não tem nenhuma mancha, né? então deu tudo certo até o momento vamos agora fazer a remoção desse vidro pra gente ver como é que vai se sair, né? ver se realmente vai dar tudo certo vamos aí fazer agora a remoção do vidro, beleza? ó, se você observar aí, né? já foi removido com sucesso o nosso vidro tá aqui o vidro todo quebradinho, né? e o vidro é só isso aqui, pessoal o vidro tá bem é só essa parte de cima aqui é como se fosse uma película, né? então a gente consegue fazer só a remoção separar o vidro do display e vamos reaproveitar esse display aqui e tá colocando aí um vidro novo, né? pra ficar 100% original lembrando que vai ficar a qualidade original de fábrica, beleza? vamos fazer a limpeza dessa cola oca e já já a gente volta galera, fizemos aqui toda a limpeza, né? já removemos o vidro já removemos a cola oca fazendo aqui toda a limpeza, né? observem aí que o display tá ficando aí no padrão de qualidade bem limpinho mesmo sem nenhum resíduo de cola oca ou algo do tipo já já vamos aplicar aqui a cola oca nova e aplicar o nosso vidro e colocar na máquina pra vocês verem aí um pouco do procedimento como é que funciona tchau Pessoal, se você observar aqui, fizemos uma bela centralização, deixamos aqui ambos os lados iguais, tanto esse lado quanto esse outro lado aqui, então está tudo perfeito, sensor em seu lugar de proximidade para não ter nenhum problema. E vamos partir aqui agora para nossa máquina e realizar todo o procedimento aí, vamos ver como é que vai se sair esse procedimento, se realmente vai dar certo, como é que vai ser, espero que dê certo, vamos lá, vamos abrir aqui o compartimento da nossa máquina, vamos estar aqui colocando dentro dela, aqui vou dar uma dobradinha no flat só para não atrapalhar esse procedimento, vamos lá. Deixa eu dar uma dobradinha aqui legal para não atrapalhar de jeito nenhum pessoal, pronto. Fizemos isso daqui, vamos fazer o que agora? Vamos estar ativando a nossa máquina para fazer todo o procedimento, né? Assim que terminar, galera, a gente já volta aí com todo o procedimento, tá bom? Vamos aguardar aqui alguns minutos, eu posso passar alguns minutinhos aí, a gente volta para mostrar para vocês como é que foi esse procedimento, né? Para ver se realmente deu certo, como é que se saiu. Estamos aqui nos segundos finais, vamos ver se realmente o nosso display, né? No caso a nossa frontal, que a gente conseguiu refazer o recondicionamento dela, como vocês falaram, você vai estar muito bem quebrado o vidro, vamos ver aí se deu certo, né? Se não vai ficar nenhuma agulha ou algo do tipo. E muito importante também é a gente fazer aí todo o teste depois no aparelho, né? Ver aí se não ficou com nenhuma mancha, se o touch ficou normal. Vamos fazer todos os testes possíveis, né? Antes de entregar aí ao nosso cliente. A máquina já vai desligar, ó. Só aguardar. Vai fazer esse travamento automático. Pronto, vamos aqui conferir como é que se saiu o nosso serviço. Aqui, pessoal, temos um plástico, né? Então eu vou estar removendo esse plástico aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui como ficou o serviço aí. Se vocês observarem, né? Bem, ó. Dá até um zoom pra vocês. Não ficou nenhum detalhe, pessoal. Pelo menos até agora, né? Não dá pra ver aí nada. Nenhum ponto, nada do tipo, ó. Ficou perfeito aí tanto a laminação quanto a parte de tirabolhas. Então, nada melhor agora do que a gente fazer o nosso teste em nosso aparelho, né? Vamos ver aí se realmente ficou tudo certinho, se vai ficar nenhuma mancha ou algo do tipo. Vamos partir lá pra aparelho. Do teste. Vamos tá colocando aqui a nossa frontal na parte do aro, né? Vamos fazer aqui a montagem e ver se realmente, né? Ficou tudo perfeito, tudo encaixado. Se não vai ficar algo errado, né? Então, ó. Já encaixou aqui, perfeito. E se a gente parar pra olhar, o ar encaixou perfeitamente normal, ó. Sem nenhuma folga, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, ó. Ficou perfeito, pessoal. Show de bola. Vamos partir aqui pra o teste e vamos ver aqui se realmente deu tudo certinho, né? Que é o importante, que é o que a gente quer que dê tudo certo. Vamos lá. Vamos aqui a nossa bateria. Vamos tá colocando no nosso lugar. Perfeito. Vamos aqui conectar ela. E é hora da verdade, hein? Vamos ver aí se o display tá dando imagem normal e se o touch vai funcionar perfeitamente. Pronto, pessoal. Só de ter dado imagem aqui já é um bom sinal que deu tudo certo. Então, vamos fazer o quê? Vamos aguardar o aparelho iniciar, né? Direitinho. Assim que ele ligar, vamos fazer aqui todos os testes. Enquanto isso, vou passar aqui alguns elásticos pra ficar fácil da gente conseguir testar. Pra não ter nenhuma dificuldade. O aparelho aqui já iniciou pra gente. Vamos aqui tá testando a parte do touch. Vamos ver como é que vai se sair esse aparelho, né? Pelo que a gente conseguiu ver aqui, realmente o procedimento foi totalmente realizado aí com êxito. Não tivemos nenhum problema. Se você observar, não tem nenhuma mancha na parte da tela. Então, show de bola. Nenhuma mancha preta, nenhuma mancha amarela. Vamos aqui fazer o teste. No teclado. É, pessoal. De início aí, funcionando tudo certinho. Touch normal, qualidade do display. Então, a gente conseguiu refazer, né? O recondicionamento dessa tela aqui. Então, o cliente aí conseguiu economizar. E ainda ficou com uma tela 100% original. Que a gente conseguiu refazer o recondicionamento. Então, é isso aí. Se você gostou, né? E você tem um aparelho que quebrou somente o vidro. Então, é só entrar em contato comigo aí e fazer o seu lançamento. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço do Cair na Sela. Um abraço do Cair na Sela.